E um homem morreu hoje de manhã num grave acidente na rodovia General Euclides de Oliveira, em Tupi Paulista. A gente tem algumas imagens pra te mostrar. Olha só, segundo a polícia rodoviária, esse caminhão que tombou na pista bateu de frente com uma picape que ficou totalmente destruída. A ocorrência ainda está em andamento, já que foi aí há poucos minutos que tudo isso aconteceu. A gente tá observando imagens que foram feitas por celular e enviadas à nossa produção. Já foi confirmado, pessoal, que o homem que morreu é um comprador de uvas de Junqueirópolis. Estamos apurando as informações desse caso. Qualquer novidade eu volto pra te contar ainda hoje ou então você tem no nosso portal de notícias ao longo desta terça-feira.